E aí, peixão, pinhinho, mano. Vem cá, garoto. Top, hein? Primeiro do dia aqui. Pescando com o Charles. Cara, não vai por aí, não. Tem que atirar. Aí, pinhinho é bonito. É bonito. Agora eu vou segurar ele aqui. Corre o risco até de perder esse peixe. Engatou, engatou. Engatou, engatou. Isso aí. Que briga emocionante, hein? Vamos lá. Tá no passaguai, hein? Peixão, hein? Esse aqui pegou na joke. Calma, 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 calma. Tá, tá bem fergado, tá bem fergado. Ó. Primeirão, hein? Esse é maior que aquele. Bem maior, mano. Olha aí. Topzera, topzera. Deixa ele um pouco na água, respirando assim. E aí eu vou medindo a régua aqui. Vamos medir o peixe aqui, ó. Primeiro do dia aqui, ó. Quase 64, ó. Mas tá bem gordo, tá bem forte. Vamos agora pra essa altura do bichão. Espereia com o Charles aqui. Maré tá muito alta, né? Na verdade, tá de pré-amar agora. A gente pegou o peixe de pré-amar. É... É meio raro, né? E lá vai, lá vai. Filma aqui, Charles. Tá filmando, tá filmando. Lá vai. Beleza. E aí o peixe foi pra baixo aqui, ó. Como a gente tá vendo aqui, ó. Os galhos, né? Enrolou. Mas deu pra tirar. Graças aí nosso esforço, né? Trabalho em equipe. Valeu, meu irmão. Meu Deus, volta um pouco. Volta um pouco. Tô com um aré gigantesco, cara. Ô pirarucu. Tu escutou? Eu ouvi. Tu viu ele? Eu vi uma onda entrando lá, sabe? Acho que ele entrou, cara. Eu vi um peniminho, ó. Ateiu. Tá pra escapar, cara. Tá pra escapar. Tá pra escapar. para ele aí ó, tá bem nublado né então essa cor de curisco aí tá ajudando a pegar né, dá para chover pessoal, o tempo fechou aqui, olha como está o tempo, vamos batalhar vamos ver se a gente pega uns peixes pronto e aí vem o peixe cara tá lindo para ter um peixe aí não, então aqui na na entradinha aqui aí, aí ó aí tem que ter peixe, não é possível tá lá dentro tá lá dentro tá lá dentro tá lá dentro né né segura aí, segura aí, o peixe se espantou e correu lá, cara, acho que era pinhima, cara, tomara que ele não tenha se espantado, tenha ido atrás da isca, caramba, sabia que tinha peixe aí, olha a lama que ele fez aí, tá vendo, aí onde tá passando isca, fez uma lama danada, eita caramba, a isca caiu pertinho do peixe, não acredito, tava aqui ó, tava aí nessa galhada aí ó, pegou, pinhima, pinhima, meu Deus, ai, soltou, eita muito na beira, cara, tá muito na beira, olha quem é, garotinho aqui ó, eita, rapaz, eita, rapaz, é só na redonda de camurão, eita, rapaz, escapou um peixe grande aqui, e aí pessoal, a chuva fez isso aqui na água dos igarapés, agora a gente tem que procurar um outro ponto, ou um outro igarapé, ou um ponto mais aberto aí no rio mesmo, pra ver se a gente acha o peixe, desafio né, pega.